Nossa alta é meio dia pessoal, daqui 50 minutos, vou começar a trocar ela, trocar oi, oi, ué, 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 ué. Então você já deve saber que ela está guardada, você está filmando? Eu estava filmando, trocando ela. Oh meu amor, a parte de baixo da saída Vou tirar uma foto dessa parte de baixo Que tá muito bonita também Só assim já tava linda Vai toda a diferença Essa golinha aqui Ela tá chorando tanto Que não deixo mostrar a roupa pra vocês Mas essa cor, gente Tem umas cores que eu coloco na Manu Que destaca muito Eu já percebi que é o rosa Destaca muito, sabe, clareia Mais ainda a pele dela Vou tentar mostrar pra vocês Ah não, tá bom, eu não vou mostrar mais Eu vou pegar você, tá Não vou mostrar Pessoal Última refeição antes de ir embora Troquei a Manu, coloquei ela aqui Coloquei a saída dela Troquei de roupa também A gente vai comer Aí vai poder Achei meio dia alta Daqui 15 minutos Faz parte Se não fosse não, é um homem É Bem isso Deixa esse lixo aí Pessoal, eu tive que passar na farmácia Comprar uma chupetinha pra ela Porque Bom, aparentemente ela tá pegando Eu tava sentindo também Que ela gosta de chupar dedo e tal Eu também aproveitei pra comprar uma concha De maternidade Uma concha pro peito E um silicone Que meu peito tá machucando Eu comprei essa daqui Eu comprei essa daqui Tem que Lavar E essa concha aqui, ó Pós-parto Ela tá ali no carrinho Por enquanto Acabamos de chegar em casa, né Nem foi Vocês viram aí que a gente teve alta Acabamos de chegar em casa Bom, só pra mostrar pra vocês mesmo Que a gente comprou Pessoal, eu tô trocando a Manu E eu tô ouvindo o barulho do Gustavo Ouve Ele vai entrar aí Olha o tamanho dessas perninhas Olha lá Deixa eu lá que eu tenho que me trocar Vamos ver a reação do seu irmão, filha Oi, Gu Cheguei Olha quem vai chegar Colocou a calça Vamos ver Oi Olha quem chegou Manu Ai, que gatinho Meu Deus Ai, que gatinho Manu Meu Deus Ai, que amor Vou lavar a mão Peraí Seu irmão vai lavar a mão, filha Ele vai lavar a mão Pra poder Ah, acabou a água Olha lá no No tanque Passar álcool Cadê a Melissa Não chegou ainda Pronto, pessoal Já troquei E o Gu tá passando álcool Tirou a blusa, né Sabendo que tá gravando Eu quero fazer carinho Manu Que gatinho Minha magia Será que eu posso pegar no colho? Oh, meu Deus Que gatinho É a Manuela? Será que é a Manuela? Será? Não sei Será? Não, acho que não é Minha agul Para de ser bobinha Será que sou eu? Ai, meu Deus Tô cansada Procura no peito, Manu Ela tava gritando aqui De trocar a fraldinha dela de novo E o Gu deu a chupetinha pra ela Pra ela acalmar Agora a Mel já tá chegando Logo mais Eu deixei ela trocadinha Que já tá de noite Que ela vai mamar Tô testando essa fralda aqui, ó Mas pra... A Manu é muito pequenininha Ficou um pouco grande Mas depois eu vou voltar A usar a cremer Que a cremer tá melhor O tamanho pra ela Vamos ver a reação dela Vamos ver a reação da Mel Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho Não pode olhar Baixa as três Olha que deixa Ah, ela deixou? Sim Você gostou da Manu? Você falou O que? Eu falei Você comprou a chupetinha pra ela? Comprei Você gostou? Posso pegar no colo? Peraí, você gostou? Peraí que eu vou te ajudar Vem cá, vem cá É, porque Eu te falo no vídeo Acorda, perigitinho Pra ela acordar Pra ela acordar Seu cabelo tá muito bonito Olha Tô vendo Muito lindo No parquinho de beleza Gente Ah, tem E lá Tinha uma piscina de bolinha Sério? Senta aqui pra você me contar Gente É impecável Senta aí Me conta tudo Mamãe Calma, mamãe Calma, calma Coloca o bracinho aí, mamãe Só pode pegar comigo aqui agora, tá? Ela é pequenha Coloca assim Ela tá botando a língua pra fora Ela é bonita? Olha, a cabecinha dela molinha, tá? Peraí Peraí, peraí, ó Ah, você quer ver o corte? Depois eu vou fazer Tá tampado E aí É Não, não, não É Tchau 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 Amor Meu corte tá fechado, tá com pano em cima. Depois eu abro pra gravar, aí você vê. Viu? Olha lá pra câmera, olha lá, depois olha lá na câmera. Olha, fala pessoal, pessoal, olha a minha irmã, fala. Pessoal, olha a minha irmã. Linda, né? Deixa eu deitar ela aqui agora, senão vai o corpinho dela, porque ela é muito molinha, sabe? Deixa eu deitar ela onde ela tá. Ixi. E olhando pra trás pra te ver. Ai, a cabeça é melhor pra mim. Deixa eu colocar o pé nela. Não, filha, não precisa, deixa ela assim. Eu também quero fazer isso. Não, mas é porque a mamãe já tá acostumada, entendeu? Eu também quero fazer isso, igual vocês falam. Pessoal, a Melissa tá aqui, ela tá toda bonita com esse penteado dela. Ela foi no cabeleireiro. Não vai mais pra trás não, mãe. Tá bom, tá bom. Ela tá com medo. Vou pegar ela, vou pegar. Pessoal, acabei de trocar a Manu, dei TT pra ela. Vou almoçar aqui agora. O Leandro fez macarrão com brócolis, macarrão com cabelinho de anjo. Gente, eu tava tão ansiosa pra pôr esse body nela. Daquele kitzinho que eu comprei. É um body P. E olha que ela é pequena, tá? Ela tem 48 centímetros. Nasceu, deve estar maior já. E deu certinho. Que gracinha. Deu certinho, mamãe. Vou almoçar agora. Meu avô almoça lá na sala, lá com o Leandro. E o Guto tá lá na minha sogra. Oi, pessoal. Eu vim só finalizar o vídeo pra vocês. Hoje é dia 10. Já passamos por tudo aquilo que vocês já viram lá no Instagram. Então, aos poucos eu vou editando o vídeo. Mas se daí já foi saindo da maternidade. A gente ficou menos de 48 horas lá. Então, não teve muito o que gravar. Dia 10 hoje. Dia 10. Foi o que eu disse. É, dia 10. Ela tá aqui, ó. Dormindo no carrinho. E, enfim. Tô gravando um vlog pra vocês. Acabei de dobrar algumas roupas. E já vai começar a Masterchef. Então, só pra finalizar mesmo. Pra ver se consigo liberar hoje pra vocês. Não deixar vocês na mão. Que eu sei que vocês estão curiosos aí também. Pra ver a rotina e tudo mais. Mas é isso. Tchau. Tchau. O Guto não vai aparecer porque ele tá sem camisa. Então, o dia até foi pra lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.